Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds Universe aqui no canal do Aka, mas por não ter visto comigo E galera, eu espero que vocês estejam gostando desse jogo tanto que eu estou gostando de jogar de verdade, porque esse jogo é muito insano, galera Galera, nos últimos episódios, tá, o que aconteceu? A primeira coisa foi que nós descobrimos como viajar no hiperespaço, então nós reformulamos todas as nossas naves pra conseguir fazer isso Nós começamos a expandir um pouquinho a nossa galáxia, né, já está aqui expandido, os caras estão vasculhando o planeta e tudo mais Infelizmente nós achamos alguns piratas, o que não foi nada legal, então nós estamos pagando grana pra eles agora, né A gente gasta aqui 10 mil por ano por conta disso, lembrando que nosso encanto está zerado, porque eu zerei nossa taxa E eu pretendo manter assim até o nosso planeta, pro nosso planeta continuar crescendo, tá bom? E galera, eu estava dando uma olhada aqui, eu acho que nos últimos episódios eu falei que planetas, né, sistemas que tem duas letras e números, eles não tem nada Isso é verdade, tá, e eu acho que eu comentei também que essas nébulas com somente números também não tem nada Mas isso não é verdade, as nébulas elas sim tem coisas aqui, tá, e inclusive essa aqui, ó, é uma nébula que eu quero pegar Porque ela tem aqui hidrogênio e tem principalmente Krypton, salvo engano eu não tenho Krypton, eu não estou pegando Krypton, certo? Deixa eu colocar em nomes aqui, aqui, Krypton, é, eu não tenho uma fonte de Krypton, tá vendo galera? Então isso aqui está do lado, tá, está do lado do nosso sistema, eu definitivamente quero minerar aquilo ali, tá Além disso galera, nós achamos dois sistemas insanos aqui, o primeiro sistema que inclusive eu marquei algumas coisas nele aqui Cadê? Aqui ó, eu inclusive marquei alguns pontos de mineração aqui, o primeiro sistema é esse aqui de cima, tá Esse sistema aqui tem um monte de recursos que nós queremos, assim, um monte mesmo, tem um monte de lugar ali que dá pra minerar Esse ponto aqui vai ser insano pra gente e tem Keslon ali, né, que vai ser um local pra reabastecer também E além disso galera, esse sistema aqui também, porque ele tem esse recurso aqui, ó, Terralion, Terralion, não, não era Terralion? Qual era? Tem um recurso aqui super raro, deixa eu achar ele, recurso estratégico, qual que era? Ah, era você? Talvez? Não, você é Slicon, eu tenho certeza que aqui tinha alguma coisa extremamente rara galera Só não me lembro o que que era agora, oh god Espero que vocês estejam vendo aí Deixa eu ver aqui os nomes, Terralion, ok Era uma gema? Steel, não, Elydion, isso aqui eu sei que é raro, mas a gente já tinha em outro lugar Polímero, polímero sempre é bom, mas não é polímero também que eu queria falar Tidereus, Terralion, é, talvez eu esteja confundindo Ah não, era aqui, ok, era aqui galera, era aqui Isso aqui, oh, Elydion, eu confundi os sistemas Esse sistema difícil de cima aqui que é insano, tá? Porque ele tem isso aqui e a gente quer minerar aquilo ali o mais rápido possível Provavelmente eu não estou disputando com muitos impérios aqui nesse canto, tá? O lado bom de sair num canto da galáxia é justamente isso O canto geralmente não tem outro império Então por enquanto eu estou tranquilo, mas é bom a gente ficar de olho nisso aqui Então beleza, eu estou construindo ali mais duas naves, né? Vamos deixar as coisas acontecendo aqui Esse cara aqui tá fazendo alguma coisa Eu acho que ele já tem uma ordem, certo? Esse cara aqui já tem ordem E você também eu acho que já tem ordem, certo? É, todos eles já tem ordem Eu mandei eles pegarem coisas lá em cima Eu estou construindo mais duas naves aqui, ó Por que que elas... Ah, ok, eu já ia perguntar Why? Por que que vocês não estão construindo? Essa nave aqui, a primeira coisa que eu quero fazer é pegar esse ponto de mineração aqui Eu acho que vale a pena Vamos pegar ele Build Gas Se eu não me engano, isso aqui é tudo... O Krypton é um recurso normal, não é um recurso estratégico, sim Bem comum, mas a gente não tem Então a gente vai precisar Então aqui, por favor Build Gas Cadê? Gas Station Gas Gas Station sem luxo Perfeito, faça isso, por favor Inclusive, galera Uma das coisas que eu queria olhar aqui Deixa eu até ver aqui Quero ver no design Quanto que nossas naves estão custando? 745 de manutenção Não é tão terrível Não é maravilhoso, mas também não é tão terrível E a nossa nave de construção Cadê ela? É a principal que eu quero Acho que eu não tô vendo todas aqui, né? Eu realmente acho que eu não estou... Aqui Nave de construção, 1076 Ah, tá ok Eu acho que eu construí elas num bom ponto Ok E tem mais essa construction chip aqui Cara, eu vou fazer uma... Problema, manutenção Eu não quero aumentar muito mesmo Vou fazer assim Vou fazer uma terceira nave de construção aqui Exploration Não, eu quero... Não no porto aqui, por favor Ah, construction Puxéis Faz mais um aí, por favor Perfeito, ok Então essa aqui, eventualmente, vai ficar pronta Eu espero 42 componentes ali pra serem construídos ainda Ah, daqui a pouco Essas naves... Não, isso aqui são as minas Essas naves aqui vão estar prontas pra explorar alguma coisa, né? Acho que a maior parte delas estão reabastecendo aqui Lembrando que nós estamos quase descobrindo o próximo warp Vou até olhar aqui, galera Olha só Ah, não Não tá tão quase assim, não, galera O que aconteceu? Mine under attack What? Onde? Onde? Oh, não Pera Onde? Aqui? Que mina que tá sobre ataque? Não é essa? Não é essa? Também não Também não Também não Se está sobre ataque, ela já foi destruída, né? Você tá construindo uma gas mining station Você tá construindo alguma outra coisa Você também Ok, eu não sei Ah... Mining Ship Adventure De Kiadia Ah... Você passou por aqui Tá bom Ok Ok, saquei Você tá... Você passou pelo... Por um lugar que não deveria Beleza Mas mesmo assim ele não cancelou a missão dele Perfeito Ele passou perto dos monstros lá, galera Foi isso que aconteceu Ok Então, esse cara aqui tá sem missão Eu preciso continuar explorando Eu explorei esse lugar aqui? Não me parece Nem esse Esse lugar aqui eu já tenho gente indo lá explorar Nem esse Tá Vamos pra esse aqui primeiro, então Vamos pra esse aqui que tá mais próximo What? Não Não, não, não Esse é o construtor Oh, God Ah... Eu acho que eu já mandei construir as coisas lá Eu preciso de uma gas station aqui Gas station aqui é bem importante Deixa eu ver onde tem gas aqui Ah... Aqui tem Caslon Que é um gas... Uau Pera Uau Uau, uau, uau Isso aqui é argon Isso aqui é o que? Helion Eu quero... Eu quero os dois, na real Eu quero os dois, ali Mas primeiro eu acho que a gente deveria pegar isso aqui Isso aqui é insano, galera Isso aqui é insano Deixa eu ver se tem outro lugar que tem isso Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, galera Nesse início de jogo Você geralmente quer clicar nos lugares Pra ver o que exatamente de recursos eles têm, galera Porque você não pode sair simplesmente spamando um monte De minas Primeiro, porque talvez Ah, isso aqui Não, tá pesquisado, sim Porque primeiramente Provavelmente elas não vão Não vão se pagar E segundo, galera Cinecon E, ok Tem que ficar de olho se não tem algum lugar aqui Que pode ser um resort Os lugares aqui não valem a pena Ok Desse lado aqui Não Esse planeta aqui também é insano Pra minerar Gas ali Esse aqui também não Ok Ah... Então, de fato De fato O primeiro lugar que nós queremos Minerar É aqui, né Isso aqui é um luxury mining Exatamente Então você vai vir aqui E vai construir, por favor Build Luxury mining Or luxury Exatamente, ok E agora eu preciso dessa nave aqui Tá sendo construída também 54 pontos ali Deixa eu dar uma olhada nas minhas naves de exploração Se tem alguma parada Não Todo mundo reabastecendo ainda Ok Essa parte aqui é a parte de exploração A parte de expansão aqui Dos nossos recursos e tudo mais Então ela é um pouco mais Demorada mesmo, né galera Não é nem que é demorada Ela faz parte aqui desse processo Nós estamos nessa fase de expansão E em particular Eu adoro essa fase de expansão Eu acho muito legal Beleza Esse cara aqui tá pronto Eu vou construir agora Uma gas station aqui Eu só vou pensar Isso aqui não é Não, isso aqui é Caslon também 83 e 87 Tá Eu realmente quero pegar os dois lugares Eu vou pegar esse aqui de cima primeiro Eu tenho fontes de argônio Eu acho que eu tenho na real Vamos dar uma olhada aqui, galera Argon não tem Uau Não tem Não tem Tá bom Então vai ser aqui mesmo Build Gas Gas station Aqui não tem nada de luxo, não Perfeito É, nenhum desses recursos aqui São de luxo Ok Aqui tem muita coisa Que eu quero pegar, galera Muita coisa mesmo Aqui tem um pouquinho mais de hidrogênio Eu não preciso daquele hidrogênio ali agora Silicon Ossália Nós queremos Ossália Nós queremos Isso aqui tem um monte aqui De aculam Que é uma coisa que eu não tenho também Talvez eu tenha que construir uma mina aqui Também aculam? Não, ok É steel Steel também Ok Nesse lugar Uau A quantidade Gold Steel Lead E iridium Um recurso que eu já tenho Mas uma mina ali também Provavelmente se paga Isso aqui é steel Perfeito Ok As minas vão ficar mais do outro lado E isso aqui também é legal Krypton e Argon Três tipos de recursos Os três nós já temos Mas eu acho que vale a pena Tidereos Eu não me lembro se a gente já tem Deixa eu até olhar Tidereos Será que a gente já tem galera? Não Não tem Então talvez a gente pegue Ah Eu acho que tem fontes melhores Na real Melhores Acho que tem fontes melhores Isso aqui vale a pena pegar Perfeito Quem que terminou? Você terminou Sua missão Você tá aqui Perfeito Então agora Deixa eu até olhar Vamos aqui no resource planner No planner Ah Resource Asteroides Eu quero um recurso Por exemplo Para a Coulomb Só tem esse lugar aqui Vamos lá Select Esse lugar aqui não é ruim Go to É justamente esse lugar aqui Tá bom Então você por favor Venha construir Acho que aqui é Or Or Station Esse recurso aqui são recursos de estratégia Certo? Aculom Estratégia Bem comum E ossália Também estratégia Bem comum Ok Por favor faça isso Vamos ver as naves Galera Tá tudo Ou fazendo refull Ou explorando Isso que tá ok Pra mim Perfeito As coisas estão acontecendo Eu acho que esse lugar aqui Eu ainda não explorei Esse lugar aqui Como eu já contei pra vocês É insano Nós queremos pegar Muitas coisas ali Esse O Canter Pier Por exemplo Nós queremos Aqui também Eu tenho uma zona Bem interessante A gente já tá pegando Muita coisa aqui Inclusive aqui Eu tenho Megalus Nut Que eu acho que nós estamos pegando Salvo engano Ou não A gente não tá ainda Galera Sério Sério Eu não tinha mandado pegar Não Tô pegando sim Tá zoando Tô pegando Não tá Deixa eu até ver isso aqui Não é possível Mine Station O que que ela tá no cargo Dela aqui Não Tô pegando Tô pegando Pô Tá Alguém terminou de explorar Não Você terminou de reabastecer Na verdade Happy Down Que é Você realmente tá sem missão Ok Então já que você está sem missão Vamos explorar mais algum lugar Hum Esse lugar aqui tá explorado Não Tá tudo Unknown Você chega lá Essa é a questão né Happy Down Chega E daqui a pouco vai ter um centro de reabastecimento ali Então tá tranquilo pra você ir pra lá Ref Ah não 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 Ref Explora esse sistema aqui Pronto Ok Esse cara aqui também terminou Ah Isso aqui a gente já explorou Não Então por favor Venha pra cá Explorar This is a gas cloud Ok Ah Na verdade Eu já explorei Bom Tudo bem A gente vai vir pra cá E depois a gente vai pro próximo Se bem que tá tudo como Unknown Acho que eu não explorei não Você agora Você pode vir pra cá Explora ali Perfeito Vamos explorar esses pontos Não tem nenhum que seja Muito mais interessante Não O que que aconteceu Novo embaçador Embaixador Meu Deus Novo embaçado aqui Tá Eu tenho um cientista novo O outro que morreu Foi isso Não O outro tá aqui Energy Research Uau Meu cientista já era Não What Por que que você não tá aqui em cá Vai pra lá meu querido Tá zoando Ah Não Os dois estão Os dois estão Tá bom Ok Por um segundo eu pensei que Eles não estavam no lugar correto Mas os dois estão Ah Tem esse agente de inteligência aqui Você poderia vir pra cá Tenta Roubar Cadê Steel Territory Map Ah Três meses talvez Não Quarenta por cento Uau Terrível Seventa e quatro por cento É Não Não Esquece isso Ah Galaxy Map Talvez Também não Operational App Eh Research Research Ah Proton Ionization Três meses Consegue Uau Terrível Meu Deus Tá bom Eu preciso que você treine De alguma forma O que que você pode fazer Destrói base É meio pesado Contra inteligência Vai Você Fica Na Contra Inteligência Deve ser cancelado Pronto Contra inteligência Deve ser cancelado Pronto Faz isso Só pra você ir evoluindo Acho que isso tá ótimo Esse é o único cara De inteligência Que eu tenho De fato é Esse aqui é meu líder Cara Esse líder Aqui tá Insano Tá Da hora Tem muita coisa Interessante Ok Todas as naves Estão ocupadas Vamos continuar Aqui Vou deixar esses caras Continuarem Expandindo Nosso império Aqui Nosso warp drive Tá quase lá Inclusive O que que a gente Tá pesquisando Aqui de weapons Os Alloys Interessante Eu tinha dado Uma olhada Aqui galera O que que eu quero Depois dos Alloys Tem algumas Coisas que eu quero Ah não Eu já coloquei Aqui Beleza Ok Starfighters E missile bombers E depois point defense Exatamente É isso aqui Que eu quero Tá A gente vai começar A pensar em algumas Carriers Aqui 798k Se não me engano Eu tenho 810 só Não é isso 240 mais Ok 620 Não What Tem mais de mil É sério É sério Eu fiz mais de mil Total research capacity Quando que eu fiz Essa estação Desse tamanho Holy cow Research facility Ah é por causa Será que é por causa Dos cientistas Talvez seja por causa Dos cientistas Mas isso aqui tem Mais de mil De capacidade Uau Uau Olha o output Incluindo os bônus Insano né galera Tá bom Não vou reclamar não Talvez eu tenha Evoluído a base Não tenha Não tenha visto Será que Pera Uma coisa importante Será que eu coloquei No spaceport Spaceport Espero que não Deixa eu ver o design Dele aqui galera Meu design Hum Eu acho que Bom Pelo menos Eu não deveria ter colocado Se eu coloquei Foi sem querer Não Não coloquei não Ok Sei lá Alguma coisa Tá acontecendo aí As navas chegando galera Muito da hora né Provavelmente daqui a pouco Eu tenho que aumentar A quantidade de docas Pra Pro nosso porto grandão né Exploração terminou Onde Pera O que aconteceu Você Ah Você terminou de abastecer Ok Então você pode explorar esse lugar aqui Eu acho Beleza Vai pra lá Tem mais algum aqui Acabou Você acabou Ok Você pode vir E explorar Esse lugar talvez Exato Se bem que eu acho que esse de trás aqui Também não tá explorado De fato não Preciso de alguém pra explorar aqui também Vamos ver Mais alguém Ninguém Tá todo mundo explorando agora A gente tem que esperar Beleza Terminamos o High Alloys O que é ótimo Tá Significa um pouquinho mais de grana aqui Vindo do sistema privado pra gente Porque a galera vai querer se atualizar O que é ótimo Ah Uma nave de exploração aqui Terminou De fazer o que ela tinha que fazer Ah Esse sistema aqui não tá explorado né Você por favor então Explora aqui Perfeito Vai lá O que que tem aqui Nada Aparentemente nada Essa nave de construção aqui Terminou de construir o O lugar Pera aí Você tá onde Você tá no de cima Ok Ah Aqui em cima Tem algumas coisas insanas também Que eu quero Continuar pegando aqui Isso aqui seria bom Não seria ruim Mas não é meu Não é prioridade agora Isso aqui também é steel Isso aqui não Não vale a pena Acho que tinha alguma coisa aqui Inclusive Isso aqui é o que Tidereals Não preciso agora Esse lugar aqui não é ruim Que é polímero E dilitium Dilitium é Estratégico e cor Resource Ok A mina que você construiu Tá aqui né Exato Gas Mining Station Aqui eu quero que você construa Por favor War Station Ok Nesse lugar Por favor Ele vai ter que voltar Pegar os recursos Pra conseguir construir Depois vem pra ir de volta Deixa eu ver se Essa galera A galera ainda tá construindo Ok Uma coisa pra acontecer Essa construction ship Também terminou Você tá onde? Você tá também aqui em cima Se não me engano Tinha coisas aqui Que a gente queria pegar também Não era O Necrostone Muita Necrostone Muita Necrostone Eu acho que era justamente Aquilo ali que a gente queria Galera Sinceramente Acho que era justamente Aquilo ali que a gente queria Deixa eu dar uma passada Aqui de novo Nada Isso aqui também não é ruim Ossália Mas a gente já tá pegando Em outro lugar Então tá de boa Ou eu já mandei alguém Vim construir aqui Não tenho certeza agora Isso aqui já foi Tranquilo 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 Ok Na verdade Então Nós queremos De fato Pegar Cadê? Cadê o negócio? Aqui embaixo? Aqui né? Exatamente aqui Ok Você que tá sem missão Por favor Venha pra cá Que planeta é esse? E espete Ninguém tá vindo aqui né? Certo? Certo Ok Então aqui você vai construir Build Or station Eu não acho que nada disso aqui Seja de luxo Certo? Estratégico resource Estratégico resource Perfeito Ok Então por favor faça isso Olha aqui Ah Uma coisa bem importante galera Vamos dar uma olhada aqui Como que tá nosso Nosso resort Que não é aqui Cadê? Cadê o nosso resort? Ah é Tava no meio Tava no meio Tava por aqui assim Isso aqui é o Acardia Cadê o lugar? Aqui Ó o nosso resort Aqui Ahn Holiday retreat Resort base Tem pouco combustível Aqui Deixa eu olhar aqui galera Tá bom Exatamente você Eu quero Ver o seu design Seu design Pra isso aqui Beleza Mas Quanto que você tá ocupado? Deveria dizer Aqui 228k De que adiants Definitivamente Cabe muito mais Cabe muito mais A gente tá tranquilo ainda Cara O meu dinheiro Ele tá segurando muito bem Nossa economia não tá Nada ruim galera Eu estou bem feliz Com o trabalho Que a gente tá fazendo Na economia aqui Porque A gente já tá rodando Há algum tempo Eu estou pagando piratas E mesmo assim Eu ainda não precisei Levantar as taxas Tô bem feliz Com essa situação Eu tenho que pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Que eu acho que a gente não tem Inclusive vamos no planner Deixa eu vir aqui Em resource O que que nós estamos Precisando agora Ele tá falando pra gente Pegar isso aqui Eventualmente nós vamos mesmo Pra pegar isso aqui também Eventualmente a gente pode pegar Tá Isso aqui é como se ele desse Aqui eu já tenho uma mining station Certo? É Aqui eu já tenho uma mining station A gente já tá indo lá pegar isso aqui E aqui o que? É isso Tem ossália E silicone Lecione isso aqui Heistatel O que que isso aqui dá? Um desenvolvimento Para colônia Mas isso aqui vai demorar Pra gente colonizar Esse lugar aqui não é tão bom assim Ele tem silicone Essa é a sacada Ok Eu acho que nós deveríamos dar A gente deveria pegar isso aqui Cara Esse lugar tem dois recursos de luxo Já canta Ivory É recurso de luxo? Confesso que eu não me lembro Galera Deixa eu olhar aqui Sim Uau Esse lugar tem dois recursos de luxo Isso aqui é luxo Isso aqui é luxo E isso aqui É um gas Comum Tideos Ok A gente vai pegar isso aí Onde você tá? Deixa eu olhar Tá aqui embaixo No sistema de baixo Ok Eventualmente a gente vai pegar isso aqui Lembrando que isso aqui é gas Tem que ser gas Ah O que que rolou? Space Slug Tá atacando esses caras Ah Quando você passa Quando essa galera chega por aqui Dá problema, né? A nave de mineração Ah Essa nave aqui Terminou Era uma Scout Vamos ver o que que ela achou aqui de bom pra gente Vodcall O que é isso aqui? Luxury Ok Eventualmente a gente vai querer O que mais que tem? Tiderions Hélio Argon Hidrogênio Nada muito Né? Maravilhoso Mas Ainda vale a pena Tem alguém vindo aqui já, né? Então Não vou mandar esse cara ir lá não Ah Tem esses sistemas aqui Tem alguém vindo aqui? Não me parece Então você, por favor, explora Esse lugar Pronto Ok Eventualmente a gente vai ter que reabastecer esses caras Ah Ainda não fiz o Breakthrough Do Hyperdrive aqui Que demora Ah Eu tenho Shields agora O Hyperdrive tá saindo Tenho Ah Muita coisa pra colocar No nosso próximo Retrofit Ah Essa nave de construção aqui Terminou Neste lugar O que é maravilhoso, né? Ah Eu acho que eu vou pegar Pegar ela agora Tá Eu vou mandar ela construir Justamente aqui embaixo Ela em você, né? Certo? Exato Então você, por favor Vai vir pra cá E vai Construir Build Uma Gas Luxury Gas Luxury Nesse lugar aqui Vai ser interessantíssimo Pra gente Ah Perfeito Cara Eu vou ter que dar um jeito Nesses Space Lugs aqui, né? Eu vou ter que fazer uma navezinha militar Só pra dar um jeito Nisso aí Porque tá foda Fazer umas fragatinhas depois A primeira nave militar Nossa Vou mostrar pra vocês Como que a gente faz Mas isso no próximo episódio Com certeza Ah Galera Tá tudo explorando aqui Por enquanto tá tranquilo Galera É o seguinte Eu vou encerrar esse episódio Foi um episódio de muita expansão, né? Ah Vamos dar uma olhada aqui No nosso sistema A gente tem 22 bilhões de pessoas Nesse momento A galera tá bem feliz A gente tem bastante grana Que me deixa feliz Só que agora O bonus income Diminuiu muito, né? Porque Todas As atualizações Ele já fez Cara Tá terminando o Hyperdrive Vamos terminar isso aqui primeiro Tá muito terminando o Hyperdrive Pronto Terminou o Hyperdrive Pronto Ok Ok, ok, ok Então no próximo episódio A gente já tem muita coisa Pra fazer, tá? Eu deveria esperar Essas coisas aqui também Terminarem Pra ser muito sincero Porque Isso aqui vai fazer Bastante diferença No nosso próximo Retrofit, tá? Talvez eu espere Essas duas coisas aqui Eu não sei Eu não tenho certeza Mas isso aqui é insano Ter acabado Insano Muito bom Ok, galera Vou encerrar Então no próximo episódio A gente tem muito retrofit Provavelmente eu vou fazer Algumas fragatinhas Militares Só pra acabar Com essas spaces lugs aqui Nada Muito sofisticado É basicamente Pra lidar com aquilo ali Nós vamos continuar Com a nossa expansão E vocês vão ver Como que o novo Hyperdrive Ele faz enorme Diferença Na nossa jogatina Tá bom, galera? Espero que tenham gostado Mais pra ter vocês comigo Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau